Felicidade, Senhor Felicidade, Senhor Felicidade é como a gota De ovalho, uma pedra de flor Lívia tranquila, depois de neve oscila Lívia cai como uma lágrima de amor A felicidade, como me parece A grande ilusão nunca acabar A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonhos Pra fazer a fantasia De rei ou de piada ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim